Esse louco é meia treta pra acabar com a resenha A lesão que trouxe a causa de plumária da penha Lenha, o verso é fogo nesses loucos Sorrindo que querem se passar de ovelhas Mas tem sangue nos caninos, não Passaram batido, então nem brota da base Feridas da escravidão já não se cura com gás Inútil como opinião de quem não vive a fase Guarde suas frases de efeito, pois eu sou o efeito da frase De onde eu vi andamos sempre pela fé, né? Somente com ela pra vencer Então pode avisar lá que eu tô de pé Pois a morte me fez viver